Terceiro De quina em quina formação de quadrilha Quadrilha da poesia Do DFORJ De BH a patos de minas Esse é o clube das quinas Chama Eu sou do clube das quinas São tantas sinas e cenas A vida ensina as pequenas Dós diárias divinas De ser eternamente responsável Pelo que ensinas Também meu amigo Por aquilo que tu encenas A vida em série é sério Aqui no sul hemisfério É como um chip que insere Só pra sugar tua energia Tempo corre sem mistério Teu sonho morre estéreo A vida te passando Mera sequência de dias Minas quinas canas e cones Rimas sem mics ou fones Beats, gatas, doses finos Ritos dos ratos com fome Letras que viraram hinos Vugos que viraram nomes Nomes que viraram mitos Mentes que viraram drones E o que sinto Quando cola aqui de canto Na quina de ponto Amor é tanto Para mim do tempo Para e pronto Só não te explico o quanto Por não caber num conto E até tento Mas é tanto Tinto que eu to tonto Eu to parado na quina To escoltando aquela mina aí Se tu pisar nela Saiba que vai explodir Assina que eu não vou de prima Afirma que é coisa fina No tranque e no look Filma eu vou Sair daqui Vixe mainha Negou o bagulho é louco Já arte e o produto Estão em linhas de soco Porco fardado que acompanha o desespero Daqui nós sou macaco velho E vou deixar só o cheiro É que eu não quero Que os bota bota Minha casa na rota Brota na croca Na toca para me pegar E o que foi sempre volta Inclusive a revolta Tá na porta Já uma cota E não cansa de me chamar Eu to na rua De onde eu to Faz esquina com a que vejo Pra cena faz um favor De deixa eu ser o mesmo O peso em cada linha Vai ser o que eu tirar das costas Eu vou de quina em quina Pra achar alguém que gosta Coelho branco ouvindo um ovni Vendo a vida da janela de um ovni Martian girls love me Talk me Como aquela Shinikov No porte não tem dó de ti Nem dó nem ré Me faz só Lá se foda-se Essas notas Eu quero conta dólares Metade é o crime É o fluxo Outra Platão e Sócrates Muito Ronaldinho Gaúcho pra esses Lewandowski Flow bruxo Orcus Expulso de Hogwarts Magia negra Passada de mãe Pra primogênia então Rosto do demônio Mermo e o nome Angélico Um pá de comprimido Xarope não é genérico Filha de canques Prats no copo Anson Let it go Tô viajando Como se seus diamantes Em alguns instantes Eu já tô bem distante Um hospedeiro Só mais um visitante Dos dois meia é ter satisfação Chanta Na quina compondo uma track Arrima incentiva os moleque Sou big mas no big mac Tratório pra KT de rap Time um bep O time do trap Pra a ciência virar com a tebeck Prefiro minha negra Na cama em um beck pra ah Leleck leck Matando Jack de baile black Tiro tô só de feito blackjack Faz seu playback O feedback Sintoniza feito aula KT MC de Araki Só tem hype Me defendo com ataque Pikeraki Cê só magosado Kibokaki Não sou dócil Meu negócio Vigarama do Creusa vende E o ócio Vira fóssil Teleporta igual Doutor Strange Nossa rede é fofinho E cheio de bala dum-dum Melhor sair do caminho Se não atiro no teu bumbum Sou psico Verso psycho Pico se viativo igual taiko E meu sou coach Saudou com Salam aleikou Digidim Digidim Só fiz isso Pois não sabia como terminar Eri, 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 e Legenda Adriana Zanotto